Bem-vindos ao podcast Receita do Dia. A receita de hoje é creme de milho. O creme de milho é uma receita de festas juninas e excelente para os restantes dias de inverno, por ser um prato quente, ideal para afastar o frio. Além do ingrediente mais óbvio, o milho, o creme de milho também leva a outros ingredientes como leite, cebola e manteiga. Não perca esta receita de creme de milho e deixe brilhar o cozinheiro que há em si. Confira aqui no Receita do Dia o passo a passo completo dessa receita que irá te conquistar. Experimente, temos a certeza de que não vai se arrepender. Esta receita serve 4 pessoas. Dura em média 30 minutos para ficar pronto. Sirva como prato principal. Baixa dificuldade no preparo. Ingredientes para fazer creme de milho simples. Uma lata de milho verde. Uma cebola média ralada. Uma xícara e meia de leite, 360 ml. Uma colher de sopa de manteiga. Um tablete de caldo de legumes. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. E uma lata de creme de leite. Como fazer creme de milho? Para preparar o creme de milho muito simples, o primeiro passo é bater no liquidificador o milho e o leite. O próximo passo será refogar a cebola. Aqueça a manteiga em uma panela e cozinhe a cebola até ficar transparente. Para continuar preparando o creme de milho adicione a farinha e mexa vigorosamente, de forma a envolver bem na cebola. Deixe alourar um pouco. Adicione os tablets de caldo à mistura de milho e leite e mexa para dissolver. Junte ao refogado, envolva bem e deixe cozinhar por 10 minutos, ou até o creme engrossar. O último passo é acrescentar o creme de leite e continuar cozinhando até obter a consistência desejada. Seu creme de milho está pronto! Dica! Para tornar o caldo mais nutritivo, adicione frango cozido e desfiado. Bom apetite! Se gostou desta receita de creme de milho, ou ficou com alguma dúvida, não hesite em nos dizer através dos comentários. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. E esse foi o nosso podcast Receita do Dia, até a próxima!